O que é que é, blood? Foda, mano. Cara, tudo que vai botar no seu buraco, mano. Te deixa, mano. Vou jogar na caixinha de som e colocar o pb em 100, mano. Nossa, vai ser muito da hora. Não passa, eu vou acordar a vizinhança toda. Ok, vamos lá. Eu liguei não só uma vez aqui em casa, meu Deus. Ok, vamos lá. Fira na caixa! Fira na caixa! Fira na caixa! Fira na caixa! Não ganha nada. Fira na caixa, cara. Fira na caixa, filha. Fira na caixa. Fira na caixa! Fira na caixa! E aí Caralho Tinha nade? Olha lá, olha lá, tem encostado aí Ai eu ia mais vinha Tá lá em cima agora Fundo! 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 Ficou louco Mas não, ele que é baloso, né? Não dúvida não vai fazer nada Tá no ar, velho. Ah, o menino vai tomar e descer de novo Ficar no furo Fecheira na furo Fecheira na furo Fecheira na furo Corre rapidamente, corre! A pergunta da noite, o que não quer calar, para o Julio Volker, é você mesmo Baranhão Existe um mercado em um bar que tem caixa de bombons? Não me lê não? Ele coloca a cara e acha que é um mongol Fire in the hall Mass kill Fire in the hall Eles vão pular caixote Fire in the hall Frag Tem um minuto só Ta ai, ta ai, ta ai, ta ai! Ta ai, fica abaixado Agora, agora, agora Ua! É, time, legal isso aí, né? No roxo vocês matam tudo A P90 canta, hein? Tá, agora a pergunta que não quer calar para o bar Júnior eu vou, que é você mesmo Existe mercado onde você mora? Sim Não é mercado, é feio Não me pergunta É vícula Ah, mano, uma bala, velho Claro Diz o cinema, meu Deus Tem que tirar o alvo, né? Fire in the hole Fire in the hole Abaixa aí, Júnior Tem um prefire da porra, hein O que o meu irmão tá fazendo a base desse cara Tá virado, fica aí Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Olha isso, mano Não dá, velho Fica aí Tomara que morra Taca a shot Olha ele, né? Taca a shot, Júnior Bomba foi plantado Jogaram a sessão Estruped Estruped Tem muito pouca bala Que ruim, cara O que, cara? Se express melhor, blu Que essa expressão, muita pouca bala Aí meio... da hora Ok, vamos vou parar de chorar só vou parar de chorar FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Marcos sai dai FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE GARES wilt NO NÃO PART OF A BIT um e shot bomb has been planted you die are you die are you die e aí o o 2 o o o o o o o é o bichão mesmo hein doido a mão me atirar a ação é a gente vai perder para esses caras aí, será? nossa, intimo não, intimo é foda não, 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 não... Fire in the hole! Aí... Fire in the hole! Boca! Vai! Fire in the hole! Largo! 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 E o Willard tá um pouco! Willard, põe um golpe! Tá um golpe! Mano! Isso não avisa, mano! Eu tinha acabado de voltar pro jogo, pô! Vai se fuder, mano! Você tá cego, mano! Bipoint! Bipoint! Mas que ele vai pular nos meus peitos aqui, ó! Enemy down! Fire in the hole! 8 points! Bipoint! Bipoint! Já tá lá! Tá não! Tá não! Tá não! Tá não! Tá não! Tá não! Ele tá com um divide! Ele tá embaixo de vocês! Tá não! Tá não! É o outro que tá lá! Ele tá com um golpe! Ele sabe! Ele tem que ir embora! Ele tem que ir embora! Ele tem que ir embora! da parede olá olá ah bomb has been planted Fudeu! Fudeu, cara! Mano, eu vou me cortar se eu não te perder essa Sem zoeira, eu desisto, mano! Cara, tu tá full quieto Mano, puga uma granada lá A gente fez uma troca rápida Eu tava feliz, cara Te ajuda então Fica aí, fica aí Fidei dates Fidei object Jiang Fidei vai lá tá lá vamos lá sacaram aquele bagulho raro rei cruz, fire in the hall go 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 tem um onda aqui tá aqui está aqui go 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 oh realmente a gente vai ganhar uma em cramp ok, vamos eu tô eu matei um agora a gente ganha Porra, eu tô aqui cara.